Vou dar uma dica muito importante para vocês fazerem esse tipo de trabalho, tá? Eu usei o shampoo, passei aqui, aqui o adesivo ficou secando, né? E às vezes ficam as manchas do shampoo, né? Eu recomendo pegar uma lixa novamente, dar uma passada e a lixa vai tirar. Se você deixar, pode acontecer de ficar mancha do shampoo ou do detergente, se não for de boa qualidade, tá? Então eu indico isso aí, tá? Às vezes acontece de ficar, às vezes não acontece. Então eu vou fazer esse serviço aqui para não facilitar o erro, né? Isso aqui eu estou facilitando o meu serviço. Se eu deixar, eu vou facilitar o erro. Pode acontecer, tá? Vou passar o pano aqui enxugando. E outra dica boa. Eu tenho várias funelas de algodão e microfibra, né? No caso, o que aconteceu? Eu lavei esse daqui, a minha esposa lavou separadamente, mas na hora que for vir para a oficina, botou tudo no mesmo saco. O que acontece? O pelo da outra vai para esse daqui, fica grudado e dá facilidade de ficar na peça. Então eu vou passar esse pano para enxugar e depois eu vou passar um outro pano para evitar que aconteça esse espelho que fica aqui. E até mesmo o pó, evitando que fique na pultura, tá? Esse pano aqui tem que ser separado também. Você pintou, você usou eles, lavou, quando for, colocar no saco, alguma coisa que você coloca em uma caixa, você tem que botar ele separadamente para os outros. Pode botar ele da mesma qualidade junto, mas não de determinados fatores diferentes. Não pode colocar um de algodão junto com o microfibra, beleza? Estou esperando ainda secar um pouco mais. O adesivo aqui, quanto mais descansado na peça, melhor. Eu posso deixar 4 horas, 5 horas ou talvez até amanhã. Isso não importa. Quanto melhor na peça, mais fixado vai ficar. E outra muito boa é que a água que tem dentro aqui do adesivo e o plástico, ela vai secar completamente, evitando o bolho, o micro bolhos, né? Então aí eu não tenho muita, é, eu não preciso de tanta, de tanto avexame nesse momento. Vou esperar aqui. Não posso, vou dele nenhum, colocar essas peças no sol, porque elas não tem proteção de verniz. Se eu colocar, vai ficar bolhos também, tá? Então isso eu não posso fazer. Vou deixar descansando, enquanto eu fico com as outras peças, beleza? Valeu, quando for aplicar o verniz, eu vou chegar aqui com você. Amigos, tudo bem? Eu vou continuar aqui a, a, a aplicação agora, né? Vamos começar logo na catalisação do, é, do verniz. Lembrando, eu estou aqui com a régua, né? Esse aqui é um copo de, é um, um, uma lata de verniz seco. Eu passo um solvente, toda a vida que eu abro ela, passo solvente, deixo ela de borcada. Quando eu necessito, eu faço o recorte e vou, eu uso ela. O que acontece? Aqui é 7 para 1. Esse verniz, no rótulo, está dizendo aqui 7 para 1, tá? Então, para cada 7 partes dessa, eu vou colocar uma de endurecedor. O que acontece? Se eu colocar 7 ml de verniz, eu vou colocar 1 de endurecedor. Se eu colocar 70 de verniz, eu coloco 10 de endurecedor. 700 ml de verniz, 100 de endurecedor. E assim por diante, tá certo? Dependente de quantos ml. Mas na régua, eu tenho uma catalisação de 7 para 1. Então, eu vou usar essa régua não por medidas de ml, e sim por medidas que eles fazem mesmo, padronizadas, tá? Eu acho que aqui é 100, 200, 300. O verniz está dizendo aqui, ó. Prime PU 710, verniz PU 7100. Que é o verniz que eu estou usando da Lazurico. Aqui, está marcando 1 até o 1. Então, eu vou colocar até essa marcação do 1, número 1. Aqui, essa marcação. Essa marcação do 1. De verniz. Depois, eu vou colocar o endurecedor, que é 1 também. Que é o endurecedor, que é 1 também, tá? Como é só o verniz, não precisa de diluente. Então, aqui seria a medida do diluente. Aqui é do verniz. O endurecedor, e se fosse o prime, seria o diluente. Como não é, eu vou colocar só o verniz e o endurecedor. Se eu quiser mais do que a porção que eu quero, se eu quiser só esse tanto aqui, eu posso usar um copo como esse. Abrir, fazer o recorte e colocar a régua dentro. Fazer a mesma medida. O importante é que a lata esteja 100% padronizada aqui, ó. Não esteja mais para um lado nem para o outro. Porque senão vai ficar, a catalisação pode ficar errada. Então, aqui a mesa está, beleza? Eu vou colocar essa medida aqui para fazer mais peças. Então, eu vou colocar 3 de verniz e completar de endurecedor. Então, esse complemento do 3 ao próximo 3 é só o endurecedor. Então, eu não vou precisar encher isso aqui não. Então, eu vou só completar aqui. Isso aqui é só o complemento, tá? Eu vou colocar até o 3, beleza? Vamos lá. Isso aqui eu vou vernizar mais do que as peças venidas, tá? Pronto. Coloquei até o 3, tá vendo? A marcação eu coloquei até o 3. Eu vou completar agora até o próximo 3. Isso na medida 7 para 1. Pronto. Isso aqui, a catalisação, a catálise está correta. Nem tem verniz de mais nem de menos. Está 7 para 1. De acordo com a regra. Isso, para quem não tem copo, essa regra é muito importante. É a casa de tinta automotiva que vocês vão encontrar. Essa aqui custou 10 reais, tá? Eu tenho 3 para cada tira. Se o verniz ou o prime for 8 para 1, essa daqui é a catálise. Se for 2 para 1, essa daqui é a catálise. Aqui é o tigre também, tá? Vai toda a vida, vai decorrer. Começando lá embaixo. E o 5 para 1 também. Que aqui é o da Havanda, né? No caso, o baileiro da Havanda é esse aqui. 5 para 1. Aqui é o alto solo. E aqui é alguns vernizes HS. Para 150, 8 mil, 8.500. E aí por diante, beleza? Então aqui já está pronto. Enquanto eu vou, como eu disse, eu vou pintar uma espécie. E aqui o verniz vai ficar fazendo a química dele. Vou deixar o verniz descansando. Talvez 10 minutos, 5 minutos. Não sei, de acordo com a pintura que vou fazer. E depois a gente vai aplicar, tá? Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.